Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal e se você ainda não for inscrito, se inscreva aí, tá esperando o que? E deixa o seu like aí e não se esqueça de ativar o sininho aí de notificação pra não perder nenhum vídeo postado, né? Então estamos aqui no Spider-Man Simulero e meu Deus do céu, se vocês soubessem o que eu descobri, cara, vocês ficariam malucos. Mas eu estava aqui de boa e pensei que teria um pet secreto, não é isso aí de Natal aqui, do novo evento que teve aqui. E eu descobri que são dois pets secretos, é isso mesmo, dois pets secretos, um melhor do que o outro. E como é que você pega, meu Deus, olha esses pets do evento, meu Deus, olha que pet da hora. Vamos lá, como é que você pega esses pets secretos? Como vocês podem ver, eu já peguei os dois aqui, ó, vou estar mostrando pra vocês em primeira mão. Você vai pegar esse pet aqui, ó, Frost Shard, meu Deus, que pet lindo, ó, Frost Shard. E temos aqui o Frost Shard Golden, é todos os dois, você vai pegar esse primeiro e depois você vai pegar este daqui, ó. E vamos lá, vamos equipar esses pets que eu não equipei ainda e eu quero ver como é que é aqui, né, os gráficos, o jogo, como é que ele é, né, meu Deus, é gigantesco, gigantesco, que que é isso? Mano do céu, que é isso, meu Deus, não, isso não é um pet, cara, é uma maravilha do mundo, isso aqui, não, cara, peraí, 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 peraí. Então, galera, esse pet é praticamente de graça, esses dois pets são praticamente de graça e como vocês podem ver aqui, ó, eu vou estar mostrando como é que pega ele, então, calma aí, galera, calma aí, calma aí, velho, se liga nisso aqui, ó, o, ele tá dando 900 vezes normal e 1800 gold, como vocês podem ver aí, eu acho que nem o, o mítico da, da última área, eu acho que não, ele não dá 900 normal, velho, não dá, eu acho que o, eu acho que o, o pet mais forte do jogo é esse daqui, vamos ver aqui, o, o último que saiu, nossa, não dá, não vai dar pra mim ver aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver se tem uma espada gold aqui, ah, não tem como fazer aqui, isso aqui, mas pelo que eu tô vendo aqui, ó, é, o último que saiu, eu acho que ele tem uns 600 de força, mais ou menos, eu acho que não, acho que não, não, eu acho que ele não acompanha aquele dali, cara, é muito forte, você não tem noção, é muita diferença, meu Deus, cara, ó, muita, muita diferença, esses pets aqui, ó, é simples, praticamente grátis, cara, praticamente grátis, você vai vir aqui, ó, num evento, vai teleportar aqui o Winter Event, ó, e meu Deus do céu, eu tô impressionado até agora, não, eu não esperava esse pet fosse tão gigantesco, vamos lá, vamos embora aqui, ó, você, como vocês podem ver aqui, tá, é tipo, tá, tá aparecendo um labirinto, deixa eu tirar esses pets aqui, porque aí vai dar pra ver bem melhor, ó, ó, tá aparecendo aqui, ó, um labirinto, ninguém sabe pra onde vai, lugar nenhum, mas aqui tá tudo esquematizado, ó, aqui é o início, você vai entrar, vai aparecer aqui, aí aqui, pra esse lado, você vai coletar aqui, ó, os candies, né, que é os dois aí, ó, candies Winter Event Shop, e ali tem o, o Event Shop, né, lá, vocês já devem saber, e aqui nós temos o sapato, esteira lá em cima, aqui nós temos pets, e é simplesmente aqui que a mágica vai acontecer, ó, basicamente você vai precisar coletar aqui, eu acho que 10 mil de doce tá bom, 10 mil de doce só basta você correr aqui, ó, e voltar ali, ó, você já pegou, é, você já pegou, praticamente já pegou, é praticamente nada, cara, ó, como vocês podem ver, 10 mil, ó, ou se não, é, basta vocês pegarem mil, ou dois mil, eu acho que já dá, é praticamente grátis, cara, ó, você vem aqui, aí o que é que acontece, você vai vir aqui, nos pets aqui, ó, e nós temos aqui, ó, essa missãozinha aqui, ó, que eu já completei toda, que você vai precisar pegar 5 mil pets, e é muito simples, não é complicado, você vai vir aqui nesses pets, ó, e vai clicar aqui, pra ficar pegando, vai deixar no automático, coloca pra vender tudo aqui, ó, já que você não vai precisar desses pets, que eles são fracos, e aí, você deixa abrindo aqui, automático, e você não precisa se preocupar aqui, com, com doces, não precisa, até você pegar o primeiro pet secreto, já que é 2 mil, o primeiro pet secreto, você vai precisar de 2 mil pets, você vai ter que abrir 2 mil pets, pra pegar o primeiro pet secreto, e você não vai precisar se preocupar com doce, até pegar esse pet, por quê? Porque é o seguinte, quanto, é, aqui vai começar em 10 pets, você vai pegar 10 pets, e vai ganhar doces, vai pegar 25 pets, e vai ganhar mais doces ainda, então você vai pegando pet aqui, ó, vai pegando pet, e vai ganhando doce lá, porque você tá concluindo a missão, e, você, até você pegar o pet, até, você pegar 2 mil pets, que aí, em vez de você pegar doce, você vai pegar o pet, então você não vai ganhar mais doces, aí, pra você pegar o, o outro pet, o pet de 5 mil, você vai ter que dar um, um pequeno farmzinho aqui, ó, mas é muito pouco, você, pra, não, é muito fácil, ó, você vem aqui e farm aqui um pouquinho, ó, farm aqui uns 300 mil, uns 200 mil, acho que já dá, mas farm uns 300 mil aí, pra garantir, é muito fácil, ó, ó, tô com 100 mil, 200 mil, ó, 204, pra você farmar 300 mil aqui, é muito rápido, e, e aí, você vem aqui, e larga lá, simplesmente, você pode largar lá, você pode largar aqui, e simplesmente, quando você coletar 5 mil pets aqui, você vai pegar o pet golden, com 2 mil, você pegando 2 mil pets aqui, ó, mas, é, lembrando, você não colete aqui, nesse de 300, colete nesse aqui, de 150, isso aqui é pra qualquer um, pra iniciante, pra o, pra player, pra qualquer um, se você entrar aqui, você vem aqui, os, é, as missões aqui, vai ser igual pra todo mundo, então, é, não importa se você é o top global do jogo ou não é, você vai ficar, vai ganhar aqui os doces do mesmo jeito, então, você não vai precisar farmar, e é que todo mundo coleta a mesma quantidade, isso que é o mais legal, todo mundo pode ficar muito, muito forte nesse jogo, cara, muito bom, então, é simplesmente isso daí, então, gostando da dica, se você gostou, você vai ter que fazer só uma coisinha, se inscrever, ativar o sininho, e deixar o seu like aí, e não se esqueça de comentar, tá, tá beleza, não se esqueça de comentar aí, cara, então, comenta aí, que é muito importante, e também, vamos vir aqui, ó, eu vou pegar mais um pet aqui, ó, vou pegar mais um pet, vou pegar esse pet aqui, ó, especial tag, que eu quero ver esse alce aqui, ó, que tipo de pet é esse? Boa, já peguei, agora eu vou pegar e vou equipar ele aqui, ó, cadê, cadê você, molecão? Vamos lá, vamos lá, vamos caçar, 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 cadê ele? Cadê, cara, é tanto pet mítico aqui, ó, que eu fico perdido, ah, não, é esse, cadê meu pet? Cadê meu pet? Não! Cadê? Ah, já tô ficando afobado aqui, cara, pra onde é que ele vai parar? Cadê, cadê? Não tô achando, eu acho que ele tá lá mais pra baixo ainda, né? Então vamos descendo aqui, vamos descendo devagarzinho, devagarzinho, esse aqui não, vamos descendo mais um pouquinho, mais um pouquinho e... achei! É isso aqui, vamos equipar esse pet, ok, cadê, cadê você, cadê você? Vamos rir aqui nas configurações, ok, que é isso? Que pet maravilhoso! Ó pra isso, cara! Meu Deus, é lindo demais isso aqui, ó, ficou uma combinação linda, se liga pra isso! O Alcidão, ele é transparente, ele é transparente, temos aqui os petzão gigantesco aqui, ó, lindo demais, meu Deus! Meu Deus, que é isso, Spider-Man simuleiro! Que é isso, hein, cara? Meu Deus! Então, galera, é muito simples, cara, então se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho e comente aí se você gostou desse vídeo ou se você não gostou, então... não gostou, não posso fazer nada, cara! Sempre vai ter alguém que não vai gostar do conteúdo, não tem jeito! Então, vamos ver aqui, ó, vamos subir aqui, eu não olhei ainda esses sapatinhos aqui, deixa eu tirar esses pets de novo Eu não olhei quanto é que custa esses sapatos aqui dessa área ainda, ó, esse primeiro aqui é 500, 500 de speed Esse aqui vai pra 5 mil e esse aqui 50 mil É, legal, um pouquinho, ó, ó, subiu a ladeira, né? E aqui você já treina, bem legal, gostei, ó, gostei dessas esteiras aqui, ó, parecem as esteiras do futuro Que da hora, hein, galera, que da hora! Então, o vídeo de hoje é esse daí Então, se você não for inscrito, se inscreva, valeu, galera, tamo junto, até a próxima aventura aí e é nóis!